Hoje a gente está conversando com você sobre como evangelizar através dos esportes, especialmente através do futebol. E você? Você aprova o uso do futebol, dos esportes como uma ferramenta de evangelização? Você participa de algum projeto nesse sentido ou você é daqueles que critica e acha que isso não tem nada a ver e que um cristão nem deveria se aproximar dessa história. A gente está desafiando você, se você pertence a esse segundo grupo, a mudar a sua mente. E você vai ver agora aqui, inclusive, histórias de como o futebol tem permitido a gente alcançar almas para Cristo. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Aaron, que é um jogador de futebol, não é isso? É jogador de futebol, tem experiência em vários países. Então, isso tem ajudado a transformar os jogadores e as torcidas, melhorando a questão da violência nos campos. As a former player, playing in different countries, have you seen difference in the communities through football when people get converted? How does this impact the supporters? Most definitely. I mean, whether we like it or not within the church, football is almost like a religion. Queira nós, gostamos ou não, o futebol pode ser considerado como uma religião. Você pode ver isso aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Mas como um jogador profissional, tendo passado por muitos países, eu vi que a mesma coisa acontece em qualquer lugar deles. Então, essa é a questão que nos leva à importância dos jogadores cristãos proclamados. amarem a sua fé. Então, quando um jogador cristão proclama a sua fé no verdadeiro Deus, em Jesus Cristo, isso é um contrassenso àquilo que as pessoas pensam de que a sua adoração é para o futebol e ele diz, não, a minha adoração é para o Deus. Essa é uma coisa muito simples, mas eu acho que ela causa as pessoas a pensar. Essa é uma coisa muito simples, mas eu tenho a certeza que ela leva as pessoas a considerarem a questão. Com certeza. Eu imagino que um atleta de Cristo vai evitar os socos indevidos, as jogadas mais indignas que a gente vê, às vezes, dentro de um campo de futebol e só isso já ajuda e já faz a diferença também. Isso é importante, desculpe, é porque muitas pessoas pensam, Celeste, que o atleta de Cristo ele é um atleta de Cristo porque ele levanta os seus dedos quando faz o gol e ele honra a Deus com aquele feito. Mas isso é muito pouco. Nós também ensinamos isso a ele, a importância de que ele dizer que a glória daquela sua bem-sucedida ação pertence a Deus. Mas, mais do que isso, nós queremos ensiná-lo a ter um bom comportamento dentro de campo e principalmente fora, porque os olhos do mundo estão voltados para ele. Um jogador hoje tem um público de, facilmente, de alguns milhões de telespectadores. Então, quando ele não bate num jogador, quando ele não fala uma palavra mal falada, quando ele respeita o adversário, o árbitro, o seu próprio treinador, ele é um bom exemplo para a comunidade e para a sociedade no geral. O Valmir estava falando um pouco antes, né, dessa questão de, da gente separar ou não separar o jogador de futebol da pessoa, o profissional do pessoal. Eu tenho me preocupado um pouco com isso e falado algumas vezes, né. Quando a gente, o Evangelho de Cristo, ele é para o dia a dia da gente, ele é para tudo que a gente faz. Não tem essa história de vida na igreja e vida secular. Eu não entendo vida secular. Eu entendo vida com Deus ou vida sem Deus. Então, onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo ou o perfume de Cristo vai exalar em mim ou ele não vai exalar em mim. Verdade. E é isso, né, quer dizer, se você aplica esses princípios no esporte, no futebol, tem que fazer diferença em todos os sentidos. Sem dúvida. Não tem como dividir, você chegar e falar assim, olha, meu coração vai ficar em casa enquanto meu corpo vai jogar futebol. Agora eu sou jogador, não vem com essa história não. Agora eu sou jogador. Mas essa questão, por exemplo, do comportamento é uma coisa muito importante porque requer um esforço adicional, né. Para você não dar uma entrada dura, você precisa correr mais para chegar primeiro numa jogada. Então, isso também demonstra e é comprovado, né, também por muitos clubes ao redor do mundo que o atleta, quando ele é um atleta cristão, ele se esforça mais, né, ele procura se doar mais, porque ele entende que ele não está fazendo simplesmente por ele mesmo e nem somente para o time, mas ele está fazendo para o Senhor. É o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Que tipo de testemunho vocês podem contar para a gente, né, situações que já aconteceram e que a gente pode contar aqui e compartilhar com o nosso telespectador? Eu penso que o Aaron deve ter algumas boas histórias. Eu gostaria de compartilhar um testemunho que aconteceu com alguns jogadores ou com Jesus que vocês gostariam de compartilhar com nós. Olha, durante toda a minha carreira como jogador, eu já vi muitos testemunhos diferentes. Bem no início da minha carreira, eu fui um jogador na África do Sul. Vocês sabem, a África do Sul foi a sede da Copa do Mundo de 2010. E quando eu joguei lá, eu tive contato com um jogador chamado Moussa. Ele chegou a ser capitão da seleção do Quênia por 13 anos. Provavelmente esse foi o período mais longo que algum jogador se tornou capitão de uma seleção em qualquer lugar do mundo. E eu encontrei quando nós dois, ambos, eram muito jovens. Jogávamos por equipes diferentes. Mas, depois do jogo, nós sempre nos reuníamos e falávamos sobre nossas vidas. Mas, como cristão, sempre depois do jogo, eu encontrava e a gente compartilhava um com o outro sobre as nossas vidas. E, durante aquela temporada, a gente começou a compartilhar coisas que eram importantes para a nossa vida. E aí, um dia, ele me compartilhou algumas dificuldades que ele estava vivendo no seu casamento. E ele, então, me telefonou. E eu fiquei surpreso com aquela informação. E eu não o conhecia muito bem, então eu perguntei, mas por que você me ligou? E aí, ele disse, eu acho que eu posso confiar em você. E então, começamos a nos encontrar mais. E aí, começamos a discutir esse seu problema. E aí, eu disse para ele, olha, a melhor solução que você tem é entregar a sua vida para Jesus. E foi muito interessante que um dia, ali naquela cafeteria, o Moussa entregou a sua vida para Jesus. E essa história ainda continuou por mais uns 10 anos. A few years ago, Kénia, Moussa's home country. Então, um dia, o Kénia, que era o país natal onde o Moussa vivia. Was moving towards a civil war based on tribal allegiance. E eles começaram a ter ali uma guerra civil entre algumas tribos nativas do país. Moussa is now in the end of his career, but he's still the captain of the national team. Ele já estava já bem no finalzinho da sua carreira como jogador, mas ainda era o capitão da seleção. And the president of Kénia called Moussa to come home to talk to the people. Então, o presidente do país, o presidente do Kénia, chamou o Moussa lá na África do Sul para voltar até o seu país e conversar com aquelas tribos. In fact, Moussa is a muslim name, and Moussa actually changed his name to Moses. E você sabe, Moussa é uma transcrição, um nome muçulmano. E depois que ele se converteu, ele trocou o seu nome para Moisés. E aí, quando ele voltou a pedido do presidente, ele começou a apelar ao povo com base nos princípios bíblicos falando de Jesus. E aí, como Jesus viveu no seu tempo e o seu apelo para que as pessoas vivessem em paz. E esse é só um dos muitos testemunhos. Um pequeno testemunho. Pequeno, acho que você escolheu a dedo, né? O que poderia ser melhor, porque algo que começa ali, né? Com provavelmente o seu testemunho. Ele percebeu em você algo diferente. E quando ele precisou, foi em você. De um outro time que ele foi buscar para poder ouvir uma palavra. Isso é incrível. Sem dúvida. E o interessante é que isso é possível, não somente num nível profissional, mas é também possível com a igreja. Porque, por exemplo, eu tive uma experiência de ir ao Chile, dois anos atrás, e nós fomos numa penitenciária lá de Santiago, no Chile. E nesse lugar são 5 mil presos. Desses 5 mil presos, nós jogamos uma partida lá dentro. E foi, assim, algo que criou um alvoroço, porque as pessoas não entendiam. O que vocês estão fazendo aqui? E nós pudemos compartilhar que nós estávamos ali, porque eles também mereciam o amor de Cristo, assim como nós. E quando terminou aquele jogo, o coronel da penitenciária me deu o microfone, a qual eu alcançava em toda a rede de som do presídio, e eu pude pregar a palavra para eles. Coisa que, por exemplo, muitos esforços da igreja talvez não chegariam a ter esse alcance total daquele lugar. Eu me levei de uma história interessante, posso contar? Pode. A gente fala sempre sobre um atleta de Cristo que um dia foi ser missionário num país muito difícil, o Azerbaijão. E quando ele chegou no país, as pessoas logo perceberam, pela sua fisionomia, que ele não era um local. Então, o seu intérprete o levou um dia para um mercado, para ele conhecer um pouco da cultura do país. E aí as pessoas chegaram e perguntaram, de onde você veio? E ele disse, eu sou brasileiro. E eles disseram, eu não acredito, vai provar. E aí arrumaram uma bola de futebol para que ele pudesse provar a sua nacionalidade. Felizmente, ele tinha sido jogador, ele conhecia do assunto. Pegou a bola e começou a dominá-la. E aí eles, então, ficaram perplexos. E aí perguntaram, o que você veio fazer aqui? Ele disse, estou aqui para abrir uma escola de futebol para o seu povo. E ali, naquele mercado, já juntaram mesas e cadeiras. Em pouco tempo, 200 jovens se tornaram seus alunos e o seu ministério. É isso aí, né? O futebol a serviço da evangelização. O futebol a serviço do Senhor e levando as boas-novas de Cristo. Que maravilha, que trabalho lindo, né? Por todos os aspectos. Sem contar que o esporte, ele desenvolve o físico, né? Ele torna as pessoas saudáveis. E aí a gente está falando de gente com corpo são, mente e espírito são também. Que coisa boa, que maravilha. Gente, eu já vou para o nosso último intervalo. E já estouramos aqui, né? Mas a gente volta já já ainda para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.